Olá, meus aladinhos, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. O projeto de hoje, ó, retalhos. Vamos fazer um lindo barrado de pano de prato com retalhinhos pequenos, gente. Aqui eu já adiantei um pouco, ó, eu emendei aqui duas tiras de, de, ai, fugiu a palavra, de retalhos, pedaços de 10 por 5,5. Ó, eu peguei 28 pedacinhos coloridos, um pedacinho de cada cor, de 10, tá dando pra elas ver certinho aí? 10 por 5,5, tá? Aí eu emendei duas tiras com 7 e uma tira com 8, tá? Vou tá usando aqui o meu alvejado, vou deixar na descrição do vídeo lista de material, é, o link do vídeo como fazer bainha detalhado, o link de um vídeo de como fazer o laço detalhado aí pra vocês, tá bom? E não esqueçam de fazer aquela pergunta que você tem curiosidade de saber sobre a Mari aí nos comentários, que eu vou estar respondendo na live de domingo. Vai ser respondendo os inscritos, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo, vamos aproximar, ó, vai bordado em inglês, vai um monte de coisa, gente. Então, depois vocês vão lá na descrição do vídeo, ok? Vamos aproximar aí o pessoal aqui, ó. Pra gente começar, você vai emendar primeiro, você vai cortar os seus tecidos, 28 pedacinhos de 10 por 5,5. Aqui eu separei, eu acho que 7, tá? Aí nós vamos emendá-los primeiro assim, ó. Direito com direito, deixa eu ligar a máquina aqui. A gente não perder tempo, ó, retrocesso no começo e no final. Aí, primeiro, gente, eu vou emendando, é, de 2 em 2. Ó. Sempre colocando direito com direito, retrocesso no começo e no final, tá? Ó. Vou emendando de 2 em 2. Esse aqui eu vou emendar 7, tá? Aí, ó, corto lá o primeiro, aí eu abro aqui na mão mesmo, ó. Ó, tá vendo que já ficou certinho? Coloco aqui o último. Aí eu tiro ali os dois, ó. Vocês percebem que eu já vou abrindo, ó. Pra não ter que ficar indo toda hora lá no ferro, ó. Quanto mais colorido, mais bonito. Ok? Agora eu tiro ali o último, ó. Aí eu pego a pontinha sem tirar ali da máquina, gente, ó. Coloco direito com direito, ó. Ó, já fiz uma tirinha compridinha, ó. As outras já estão ali, adiantada. Deixa eu abrir aqui pra vocês aqui na máquina, ó. Tá dando pra elas verem aqui, já. Não vai dar pra ver até o final, mas o máximo aqui, ó, possível. Deixa eu pôr aqui, ó. Aí, gente, eu vou pegar as outras que eu já fiz, ó. Vocês vão fazer 4, 3 de 7 e 1 de 8, tá? Não sei nem por que que eu fiz uma de 8, mas eu fiz. 4. Essa aqui é a de 8, eu vou deixar por último. Aí, ó, eu vou emendar uma na outra. Agora, nessa posição, com um detalhe. Eu não vou colocar assim, ó, certinho, uma sobre a outra. Uma assim. Vamos ver como eu consigo explicar pra vocês. Pra ficar exatamente um quadradinho em cima do outro. Eu vou fazer isso aqui, ó. Modelo tijolinho. Isso, pra ficar como se fosse tijolinho, ó. Tá vendo? Aí, eu vou pôr aqui no começo, ó. Vou começar do começo ali, ó. Direito com direito, certo? Em vez de eu começar lá do comecinho pra ficar tudo igual, eu começo aqui, ó, da metade. Que daí, todos os outros vão ficar na metade. Ó, tô retrocesso. Vocês estão vendo? Que facinho de fazer. E vai ficar um luxo isso aqui, viu, gente? Um verdadeiro luxo. E você vai usar aí seus pedacos pequenos de... Como que fala de retalho, gente? Ó. Aí, vai sobrar uma pontinha no começo e outra no final normal, tá, gente? Aí, eu vou abrir aqui, ó. Eita, que coincidiu aqui de azul com azul. Mas não tem problema. Ó. Vou abrindo aqui, ó. Vou brincando com a unha mesmo, ó. Que vai ficando abertinho, certinho, tá? Aí, o outro, eu vou fazer do mesmo jeito aqui, ó. Em vez de eu começar aqui no começo, vou começar no meio. Deixa eu ver aqui se vai dar o tamanho do meu barrado a hora que eu cortar, gente. Vai. Noventa e seis, certinho. Ó, aí eu venho aqui, ó. Eu fiz quatro tirinhas, né, de tecido emendadinho. Se você achar aqui, três já tá bom pra você, ok, tá? Não esquece de deixar aí seu comentário, sua opinião sobre o projeto. Se inscreva no canal se não é inscrito. Não esquece, gente, de deixar a sua pergunta pra eu tá respondendo na live de domingo. Já tem algumas que eu tô anotando, tá? Aí, pessoal perguntando muito se a gente tem filho, quando e por que eu comecei a costurar. Ai, tem história aí, hein, gente. Vamos ter que fazer um cafezinho pra essa live de domingo, hein. Que tem história. O último que eu tô colocando, acho que é o de oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o de oito. O de oito eu coloco por último, gente. Que, na verdade, não precisa ter um de oito. Pode ser os três com sete. Vou até tirar esse oito aqui, ó, tá? Então, ali já vou anotar, em vez de vinte e oito, vai ser vinte e sete, tá? Pedacinhos de tecido. Já até tirei, ó. Vou vincando aqui. Olha que colorido lindo que fica, gente. Fala pra mim se não é de pirar nesse canal. E, ó, nessa medida aqui, é melhor fazer com... É... Quatro mesmo, pra ficar um barrado legal. Desliguei o ferro, né, Seu Jair? Vamos ligar lá o ferro? Eu vou passar ali no ferro, gente. Olha que barrado lindo. Mas, antes de passar, eu vou acertar... Essas pontas. Aqui, ó, tá vendo? Vou acertar aqui, ó. Tem alguma caneta aí? Tem alguma caneta aí? Normal, isso aqui. Eita, que a caneta não riscou. Agora foi. Ó, risquei pra tirar esse dos dois lados, eu vou fazer isso, tá, gente? Ele tem que ficar no mínimo aqui com cinquenta e quatro, esse barradinho, viu? De comprimento. Ó. Tem que acertar, não tem jeito. Dá uma passadinha lá pra nós, Seu Jair. Ó, meu ajudante tá me ajudando hoje, gente. Eu já tô feliz da vida. Ó, meu pano de prato, ó, eu vou colocar aqui, ó. Com o lado avesso para cima. Tá? Cheio de linhas, deixa eu tirar aqui. Só uma passadinha, Seu Jair, já tá ótimo. Rápido, meu bem. Só pra ficar sentadinho. Olha que coisa linda, gente. Ó, aí eu vou colocar assim, ó. Aí eu falei que eu ia dar medida que ele ficou, né? Ficou com cinquenta e três. Eu vou ter que dobrar bem um cadinho mesmo aqui nas beiradinhas, ó. Pra poder... Meio centímetro só eu vou dobrar aqui, ó. Pra poder dar certinho nas... Pra dobrar o acabamento das duas laterais, tá? Ó, retrocesso pra começar. Deu certinho, ó. Meio centímetro de cada lado. Mas é o suficiente pra gente tá dando acabamento. Ó, aí antes de virar, eu vou colocar aqui o bordado finblance. Já era pra eu ter posto. Ó. Que é pra dar um charme, né, gente? Tem que ter o charme, né? Ó, na ponta de cima do barrado. Não vou dar nem retrocesso. Que é só uma costurinha na beiradinha. Só pra prender o bordado inglês aqui. Agora a gente vira pro lado direito, ó. Tá vendo? Ai, que lindo! Olha isso aqui, gente. Que coisa linda! Ai, eu amo mexer com retalho. Cês não tem noção como eu gosto de mexer com retalho. Ai, os meus prendedorzinhos que eu gosto de pôr aqui nessa hora. Não tá aqui. Tá lá na cozinha. Então eu vou pôr uns alfinetes aqui, ó. Acertar aqui embaixo, tá, gente? Tá aqui nos alfinetes. Temos já há quantos minutos de vídeo? Não dá pra ouvir. Ai, que lindo, gente. Olha a maripilha quando fica lindo. Embaixo. Cada mesa não dá pra ver a claridade. Ó. Fica viradinha assim, ó. Tá? Tá dando pra ela ver legal? Ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Virar, né? Pra dentro aqui, esse meio centímetro. Aí já venho aqui na máquina, já vou costurando, virando e costurando. Se você quiser ir no ferro, pra passar, show de mundo, fique à vontade. Ó, aqui o bordado inglês eu já viro junto. Vamos acertando aqui, né? Como tá meio centímetro pra gente virar. Aí tem que ir fazendo com a cautela. 14 minutos de vídeo. Tá ótimo. Ó, aí eu já passo a costura reta aqui, ó. Deixa o ferro ligado, Jair, pra gente dar uma passadinha. Sempre gosto, gente, de medir, ó, os dois lados, ó, certinho, ó. Tamanho, né, do barrado. Pra não ficar um lado maior que o outro. Iniciante, vim com essas laterais no ferro antes de costurar, tá, né? Dá uma passadinha lá pra nós, Jair. É só aqui embaixo, ó, só pra dar. Deixa eu ir mais certo. Gente, já volto, é um minuto, eu tô aqui do ladinho de vocês. É uma passadinha só, porque é peça de retalho, né? É bom a gente ir acertando no ferro. Pra ficar bem lindão pra vocês visualizarem aí, tá? Passar bem, tudo bem passadinho, brincadinho. E aí já abre, né, as costuras mais uma vez. E show de bola, viu? Olha isso aqui, abre aqui pra ela ver como que já tá lindo! Como é que não pira nesse canal, minha gente? É difícil, hein? Ó, que lindo! Aqui nós vamos pôr, ó, passa-fita com fita, pra dar acabamento aqui nessa turma. Ó, vamos vir aqui pra máquina. Melhor dizendo, pra agulha da máquina, né? O pezinho da máquina. Ó, aqui, gente, pode ser um bordado inglês, pode ser um bordado inglês, ó. É, um falso passa-fita, é, um pedacinho de tecido, é, um viés, qualquer coisa pra dar acabamento aqui. Ou até mesmo você virar pra dentro, pra baixo, essa beirada aqui, ó. Se não quiser fazer nada, colocar nada. É, um pedacinho de tecido, é, um pedacinho de tecido, é, um pedacinho de tecido, né, tá, um pedacinho de tecido. É, um pedacinho de tecido. Eu amo trabalhar com retalho, amo, que eu acho que fica, eu sempre me surpreendo, fica mais belo do que eu imaginei, sempre. Ó, final, vira a pontinha pra baixo, igual a gente fez lá no começo. Aqui eu já subo, ó, com a costura na lateral. Sempre gosto de dar um retrocesso aqui na lateral, gente, pra prender bem a fitinha de cetim. Ó, aí é rapidinho a segunda costura, né? Finalizo aqui, ó, com retrocesso também na lateral. A gente tira essa turminha da máquina. Ai, que show de bola, olha isso, barrado de retalhos tijolinho, ó, que coisa linda, que luxo. Agora a gente vai dar acabamento aqui em cima, com o nosso biezinho sempre, com o nosso ganchinho, nosso laço. Ó, dobra a pontinha, né? Sempre retrocesso pra começar. Mário não gosta de usar essa tira de tecido que você usa de biez. Pode usar o biez tradicional, o biez industrial, tá, gente? Quem acompanha a Mário aí já sabe que a Mário não é muito fã do biez industrial, mas quem gosta, quem tem condições de comprar, aí pode ficar à vontade, tá? Ó, a junção dos dois, viro pro lado do biez. Ó, aí viro meio centímetro, ó, o restante eu venho cobrindo a costura. Eu vou acertar sempre bem essa pontinha aqui, ó, pra não ficar a pontinha pra fora. De processo pra começar sempre, né, meus amores? Aí eu vou virando, ó. Passando a costura, que é rapidinho. Isso, pô, aí a Mário já tá acabando. Ai, não perca a nossa live de domingo, gente, às quatro horas da tarde, aqui no YouTube, no canal aqui no YouTube, no Artes da Mário, que vai ser muito bacana. Vai ser a primeira vez que eu abro, é, pra vocês, perguntas, tá? Podem ir deixando aí suas perguntas, que eu vou responder todas na live de domingo. Vou anotando tudo. E mais alguma que aparecer ao vivo também, né, a gente responde. E às vezes tem uma nossa turminha do ao vivo já no domingo, que às vezes não consegue assistir os vídeos todos os dias, né? Ó, aí a gente vai tá respondendo também as perguntas que a gente for conseguindo ler ao vivo, tá? Marca o meio aqui, ó, pra pôr o ganchinho. Ganchinho, 18 centímetros, pôr 3,5. Deixa eu ver contar esse pedacinho aqui, que é um retalhinho que eu peguei ali. E eu não medi, não. Ó, tá maior. Vou tirar um pedacinho aqui, né? Ó, dobra até o meio, o outro lado até o meio, junto os dois. Faço a costura na beiradinha. Junto as duas pontinhas, ó. Coloco abaixo da bainha. Dou um retrocesso. Viro pra cima. Aí eu solto um pouquinho de linha e venho com a costura na beiradinha da bainha. Sempre um retrocesso generoso, tá, gente? Porque é pelo ganchinho que vai segurar o pano de prato na parede. Falta o laço. Por que que eu tô desligando a máquina? Falta o laço. Se não tiver laço, não é da Mari, né, gente? Aqui, ó. Vamos pôr o laço aqui no cantinho. Ou no meio. Ah, de ladinho, né? Vamos pôr ele aqui de ladinho. Vou costurar ele só aqui na máquina. Depois eu costuro. Dou umas costurinhas na mão no meio, tá? Esse laço, esse modelo, ele é bem grossinho aqui no meio. Tem que costurar com a agulha de mão. Ó. De um lado. Já viro aqui, ó. Eu nem corto a linha de baixo. Corto só de cima. Como ele é um laço mais pesadinho, eu dou duas costuras. Depois ainda venho com a agulha de mão costurando no meio. Aqui no meio, tá? Ai, vai ficar show, hein, gente? Ó, retalho é vida. Retalho é dinheiro, gente. Ai, que luxo. Olha isso. Se não é de pirar. Ai, que coisa mais linda. Mas ficou top, hein, gente? Olha isso. Que coisa linda. Olha isso, amores. Ó, retalho, ó. Retalho sólemente. Ó, que coisa linda. Esse foi meu trabalho de hoje pra vocês, ó. Forte beijo. Forte abraço. Até nossa próxima aventura. Nossa próxima arte. Beijo. Tchau.